Jamba, jamba, jamba Jamba, 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 jamba Nossos irmãos já veremos de abraçar Quando esta guerra se Deus quiser terminar E trocaremos seus cantis, suas mochilas, seus fuzis Por tamborim, bandeiros e violões E esse feito nós jamais esqueceremos Pois guardaremos dentro dos nossos corações E esse peito, nós jamais esqueceremos, nos guardaremos dentro do nosso coração. Canta, chama, chama, com alegria nós precisamos de vão. Na terminada piranha de vão, a guerra acaba amanhã. Uh, uh, a guerra acaba amanhã. E esse peito, nós jamais esqueceremos, pois guardaremos dentro do nosso coração. E esse peito, nós jamais esqueceremos, pois guardaremos dentro do nosso coração. Canta, chama, chama, com alegria nós precisamos de vão. Na terminada piranha de vão, a guerra acaba amanhã. A guerra acaba amanhã. A guerra acaba amanhã. A guerra acaba amanhã. E esse peito, nós jamais esqueceremos, abre, 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 abre.